Eu passo bonito aí, sei que ele está de extensão? Bonito. Tem uns que cantam, e ó, é o outro, deixa eu ver a sombra dele, ó, deixa eu ver a sombra dele, ó, deixa eu ver a sombra dele, ó, olha aquele, porque eu não estou vendo ele tá bom, né, Walter, um minuto, vamos ver aqui.